Fala galera, beleza? Eu sou o Andin, estou aqui de volta do Shadowrun, vamos continuar a nossa série aqui. Hoje a gente vai fazer um monte de coisa hoje. E galera, eu quero falar uma coisa pra vocês. Me desculpe se as gameplays desse jogo estão muito grandes, é porque esse jogo aqui é muito complexo, tem que fazer tudo direitinho, não tem muito corte, às vezes tem uns cortes porque tem um som de fundo aqui que eu não quero mostrar, não quero que atrapalhe o meu vídeo, eu vou lá e corto. Mas o jogo aqui é muito complexo, então já estou pedindo desculpa aqui, adiantado, porque as gameplays desse jogo estão muito grandes. E é isso, eu queria falar pra vocês, beleza? Bom galera, eu não farmei, deixei do jeito que estava mesmo no vídeo anterior, pra quem não viu, está aí no card. E vamos lá galera, vamos lá, porque a gente tem que comprar hoje uma nova armadura, entendeu? Nova armadura, então vamos direto pra lá. Vamos lá. Vamos comprar lá naquele, lá no hotel, né, onde eu matei o vampiro, né? Lá tem uma loja lá de arma. E eu vi lá que tem uma armadura nova, entendeu? Essa armadura nova acho que só aparece quando você faz o prédio do Drake, mano, então a gente é enganado. Deixa eu ver, vamos pra lá. Vamos... é, pra cá mesmo, ó, vamos lá. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem ele, se inscrevam, né? Compartilhem com seus amigos aí, que gostam de ovos antigos. E vamos lá. Vamos lá. Ó, decora esse local aqui, galera. Decore, porque eu só vou voltar aqui, acho que é só uma vez nesse vídeo, entendeu? Então vamos direto pra cá, ó. Vamos aqui. Olha, ó. Ali tem o cara, né, que a gente vai comprar as armas e tal, que é o vendedor. E aqui, ó, tem... deixa eu ver aqui. Aqui no canto, mano, aqui no canto tem... Pera aí. Beleza, aqui no canto tem... É, a maior... É, granada, que é granada, é 80, tá vendo? É 80, já tá valendo 80 já. E aqui tem... Deixa eu ver, já que é totalmente... Ocutável, 13 mil. Esse aqui é... Terno de... É... De corpo incompleto, 20 mil, né. Deixa eu ver, é 20 mil. Esse aqui é o que, mano? Deixa eu ver. É... 24 mil. Rifle de assalto. 24 mil. É, esse aqui já tem, espingarda. Beleza, deixa eu ver aqui o que tem mais. É, pistola de longo alcance, né. É, custo 3 mil. E aqui tem... Deixa eu ver... Use, metralhador de mão, 30 mil. Beleza. Rifle de assalto, mano, acho que é o que tem menos dano, né. Deixa eu ver aqui, use. Use 30 mil, cara. Eu tenho quanto aqui? Eu tenho 35 mil. Vou comprar ali o armadura, né. Que é mais essencial, né. Mais apropriado por esse tipo de gameplay que eu vou fazer. Então, vamos já comprar ela. Pera aí, deixa eu comprar ela aqui, ó. Comprar. Beleza. E eu vou vir nesse cara aqui. Primeiro eu vou usar a armadura para eu comprar, né. Tá vendo ali, ó. Armadura 2, jaqueta de maia. Tá vendo ali, ó. Embaixo ali. É, debaixo da espingarda. Você vir aqui na armadura, vai ficar... Deixa eu ver aqui. Vai usar, ó. Vai ficar nível 5, ó lá, ó. Armadura 5, terno incompleto. Tá vendo ali? Aí você pega essa jaqueta de maia e vende para esse cara aqui, ó. Dá para esse cara aqui, ó. Beleza? Tá um pouquinho longe. Pera aí, deixa eu ficar aqui. Vamos lá na armadura. Dá para ele, ó. Pronto. Ele... Olha lá, ó. Ele vai dar... Por essa armadura. R$2.500, entendeu? Beleza. Fez isso agora. Vamos lá, galera. Vamos fazer a gameplay. E hoje vai ser longo. Eu decore esse local aqui, ó. Entendeu? Onde eu comprei as armas. Beleza, galera. Eu vou fazer, galera. É o seguinte. Eu acho que vai dar para fazer os dois. Primeiro andar, né. Lá do vulcão. Eu não sei se é quatro. Contando com o piso. Eu acho que... Acho que dá cinco andares, mano. Eu acho. Beleza. Deixa eu ver para que lado é, mano. Acho que é para cá, né. Não, é para cá, não. Vamos lá. Tem uns cidadãos aí, né. Andando aí. Vai para baixo, ó. Bom, mas eu espero que dê para... Para fazer, entendeu? Os dois andarem hoje, mano. Se der, a gameplay já... Já vai... Está valendo, né. Vai ser uma ideia, galera. Eu faço o primeiro e volto, durmo e faço o segundo. Quer dizer, eu vou dar um corte no vídeo, né. Porque senão o vídeo vai ficar longo. Porque eu vou subir no andar e descer, entendeu. Beleza. Beleza. Vamos subindo aqui, ó. Subindo aqui. Subindo de novo. Ó, essa primeira parte aqui eu não vou cortar, não. Mas quando eu for voltar e subir de novo, eu vou cortar esse elevador aqui, entendeu. Pronto. Pronto. Vamos lá. O cara jogou muito bom, hein, mano. Se pegasse o carro, seria um ótimo jogo, hein. Caraca, mano. Beleza, galera. Vamos lá. Decolha esse local aqui, galera. Eu só vou voltar aqui essa vez e a outra, entendeu. Quando eu for subir o elevador aqui. Para mostrar a vocês de novo, né. Vamos aqui falar com ele. Vamos lá com ele. Vamos manter a mata, sério. Falei para ele aí, vulcão. Que ele vai levar o selo para o vulcão. Deixa eu ver aqui. Vulcão. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui eu não vou cortar, né. Beleza. Chegando. Bora, 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 bora. Aí. Cheguei aqui. Deixa eu ver aqui se está em visibilidade, mano. Ó, galera. Eu vou deixar a invisibilidade aqui ativa. E a gente vai hackear alguns computadores, entendeu. Então o meu está 100 barra 100. Vai dar para hackear alguns computadores, entendeu. E a armadura que a gente comprou, ela está um pouco maior daquela lá, entendeu. Então a gente vai levar menos dano, entendeu. Vamos pira para cá, ó. Beleza. Olha aí, ó. Sub nível 1. A gente está descendo, né. É, descer para baixo, entendeu. Descer para baixo. Deixa eu ver. Vamos para cá. Aqui já tem uma porta, né. Para hackear uns caras aqui. Beleza. Ele me dá aquele cara ali. E esse aqui a gente vai hackear, entendeu. Ah, rapaz. Deixa eu ver qual o tipo de computador é. Tem como ver, ó. Tem como examinar, ó. É, é essenciável. Tem algo... A gente tem que hackear um computador aqui para... Para liberar o outro piso, entendeu. Então vamos direto para cá, ó. Cadê, cadê, cadê. Aqui, ó. Vou usar... Aqui, ó. Ué, mano. Por que não foi? Deixa eu ver aqui. Esse terminal não está acessível. Ué, mano. Por que não está dando para hackear? Sabideck. Sabideck que eu estou usando. Sabideck. Comprador. Beleza. Esse aqui não pode ser hackeado. Então vamos voltar. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver. Vamos para cá. Matou esse cara aqui. Bom, esse aqui não pode ser hackeado. Então vamos voltar. Beleza. Ignora esse cara aí, né. Se der para ignorar. E vamos para cá. Beleza. Aqui não tem nada. É bom matar esse cara aqui. Ele dá um karma, entendeu. Ele dá muito karma. Então vamos para cá. Acho que deve ser para cá, mano. Computador para a gente desbloquear. Primeiro para cá. Beleza. Eliminei ali. Pronto. Esse computador pode ser hackeado, né, mano. Deixa eu ver aqui. Usar. Aqui, ó. Não pode ser usado, mano. A gente tem que saber qual é o certo, né. Vamos lá. É esse aqui, ó. Beleza. Beleza. É outro tipo de computador, entendeu. Status. Ok. Olha, se você estiver escutando algum barulho de fundo aí, É porque eu estou gravando de tarde. Até eu estava passando muita coisa aqui na rua, entendeu. Então estou pedindo desculpas para vocês aí. Beleza. Vamos. Vamos para cá. Beleza. E aqui não tem bomba. Pronto. Volte. Pega um pouquinho disso. Beleza. Agora é só voltar e pegar aquele ali, ó. Pronto. Só agora eu saí e está tudo ok. Pô, a gente hackeia o quê, mano? Ou errado, né. Beleza. Deixa eu vir para cá. Deixa eu ver para que serve isso aqui. Ah, esse aqui é um cara chato, né. Vamos lá. Beleza. Apareceu. Peraí. Vamos trocar primeiro. Deixa eu ver o que eu tenho trocado primeiro. Beleza. Ignore esse cara aí. Se der, entendeu. Pronto. Pronto. O cara que ele levou dois danos ali para morrer, hein. Vamos ver o que é esse computador aqui. Beleza. Esse aqui, acho que é o do elevador ali. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Primeiro. Pronto. Pronto. Volte. Para cá. Pronto. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Agora é só voltar. Vamos voltar para cá. O que tem bomba, ó. Pronto. Pronto. Agora é só voltar. Vou pegar um pouquinho disso. Um pouquinho disso. Agora é só sair, galera. Descartável, obtido. Subnível modificado. Pronto. A gente vai para o segundo piso, entendeu. Beleza. O que tem bomba aí? Primeira esse cara aqui, né. Ele não vai deixar você passar, não. Porque ele está com uma arma muito forte, mano. Ignore ele. Pronto. Agora. Eu queria voltar ali, galera. Para ver uma porta ali em cima, mas... Mas que não é bom, não, cara. Não é bom, não. Vamos lá. Segundo piso. Dá para fazer o segundo piso hoje. Beleza. Vamos para cá, para baixo primeiro. Vamos lá. E aí tem um cara das granadas ali. Elimine ele. E vem para cá, ó. Beleza. Elimine esse carinho aqui. Vai. Essa aqui está muito grande, cara. Está muito grande. Dá para recuperar ela com magia, entendeu. A gente tem magia aqui e dá para recuperar. Vamos lá. Se não me engano é para cá, mano. Tem outro computador para hackear, né. Deixa eu ver aqui. Subdeck. Usar. Beleza. Deixa eu ver. Especialista. Status. Beleza, então. Vamos lá. Meu computador, né. Beleza. Pronto. Esse aqui é para ativar o elevador mesmo. É. Tem esse bichinho verdinho ali. Acho que é para ativar isso mesmo. Ó. É isso mesmo. Beleza. Esse cara aqui. É o cara que ele comprou para pegar dinheiro, mano. Para comprar outra arma ali, entendeu. É o que ele está saindo no cara, mano. Vai, vai, vai. O arma aqui está muito fraca, mano. O cara não morre, cara. Eu estou apurando o botão aqui, ó. Beleza. Esse aqui é para ir para o nível 3, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar ali. Não, vamos voltar ali. Vamos usar a visibilidade aqui porque esse cara está muito chato. Porque ali em cima pode ter computador para pegar dinheiro, entendeu. Vamos subir ali. Não queria usar a minha magia aqui, não, mano. Vamos pegar uma RNG, sei lá, o nome disso aí. Não sei, não. Esse cara aqui ia falar merda aí. Bom, esse conto aqui deve ser dinheiro, mano. Préditos. Aqui, ó. Pronto. Dá para ser hackeado. Beleza. Transferindo. Para cabra abaixo. Opa. Deixa eu ver o que tem aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui não tem bomba, aqui tem bomba. Beleza. Vou pegar esse. Pega. Isso. Pronto. Agora é só voltar. Bora. Tem bomba, ó. Vamos voltar. Vou pegar ali o... Descer dinheiro aqui. Deixa eu ver se é dinheiro. Beleza. Então, eu vou voltar. Deixar o lugar de cura aqui, ativo aqui, entendeu? Porque a gente vai usar. Pronto. E vamos... Cara, eu vou fazer... Deixa eu ver se dá para fazer. Acho que dá para fazer. Terceira dá. Vamos lá. O quarto eu vou deixar para o último. Ou se você der para fazer o quarto aqui, pelo menos para ativar ele, né? Aí eu volto aqui só para pegar o dinheiro no próximo vídeo. Itens. Arma. Invisibilidade. Beleza. Só para ele me ignorar, entendeu? Só para não perder meu tempo. Vamos lá. Espera que não nasça um inimigo aqui, mano. Aqui é a torreta. Beleza. Vamos lá. Sub nível 3. Espera que dê para fazer, mano. Beleza. Vamos nessa porta aqui. O cara ali atirou, mano. Por isso que não tem nada. Visibilidade. Vamos para cá. Ih, rapaz. Cheio de coisa aqui, hein? Cheio de coisa aqui, mano. Beleza. Vou colocar o computador ali, né? Maquiar ele. Itens. Sub deck. Usar. Aqui, ó. Não pode ser usado. Entendi. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Tem outro computador aqui. Ah, esse aqui é dinheiro. Esse aqui é dinheiro, ó. Agora me lembrei. Acho que deve ser dinheiro esse aqui, mano. Eu acho que é. Olha o ponto do elevador, né? Esperando. Beleza. Vamos para cá. Tem um bom. Pronto. Vamos para cá, ó. Pronto. Depois desse aqui, agora é só sair. Ali para aí não tem nada não. Era só um caminho alternativo, entendeu? Para cá. Pronto. Beleza. Vamos só sair daqui. Ok. Ok. Eu acho que é só isso, né? Vou pegar um pouquinho disso. E um pouquinho disso. Acho que é só sair. É, é só sair. Beleza, então. Peguei um ponto. 25 mil. 25 mil. Ignora esses caras aí. Olha ali para cima. Olha o cara da granada ali, ó. Jogando granada em mim. Vou usar aqui. Visibilidade. E vamos aqui para cima. Beleza. Vamos comprar para hackear, né? Vamos aqui hackear. Beleza. Aqui não pode ser usado. Então, galera. É o seguinte. Eu vou... Já tive o terceiro andar. Eu acho que eu vou voltar. Vou voltar ali. Para recuperar a vida, entendeu? Beleza. Já estou voltando. Não. Não precisa usar não. Se quer só correr aqui. Poupar magia. Beleza. Essa aqui usa. Pronto. Vamos para lá. Sai daqui. Bora, 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 bora. Aqui tinha um cabra de granada, né? Se você matar ele, ele não renasce de novo, não. Não respalma, não. E vamos para o outro nível. Vamos lá. Vamos subindo. Subindo, subindo, subindo. Aí de 10. Sobe. Magia. Vamos para cá, ó. Beleza. Cara, acho que eu já oi aqui, né? Vou desgonhadinho aí. Vamos voltar? Vamos voltar lá? Beleza. A magia. Vamos para lá, bora. Beleza, deixa esse cara atirar em mim aí. Vamos para cá. Caraca, mano. Que andar grande, mano. Tá vendo? Já vai dar para colocar, mano, um nível na mágica ali, entendeu? Vai ser bom já. Então tá aí, consegui um 42 mil, né? 25 mil, entendeu? E a gente já vai voltar, entendeu? Então, decora, galera. Vamos voltar para dormir. Aí no próximo vídeo já vem para cá, entendeu? Beleza. Vou botar a droic aqui. E ele vai levar a gente de volta. Beleza, vamos lá. Beleza. Vamos esperar que eu andar aqui, né? Para a gente ir. Ah, não. É isso que é para descer, mano. Descendo. Descendo de novo. Descendo de novo. A gente está perto do final, praticamente, né? Vamos já enfrentar o Drake. Quer dizer, no próximo vídeo, né? Acho que é no próximo vídeo. Ativei os três elevador. Falta o último, que eu acho que é o quarto. Vamos descendo aqui para... Dormir, né? Recuperar o HP para a gente enfrentar aí no próximo vídeo. Senão... Vai dar B.O. Vamos voltar aqui, né? Beleza. Não decora, galera. Eu vou voltar para dormir, né? Não decora esse local aí, que eu já estou indo. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Ignore. E vamos passar para cá, ó. Vamos lá com esse cara aqui. Então, galera. Já estou me despedindo de vocês aqui, né? Não precisei farmar nada no próximo vídeo, né? Só vou colocar aqui um leve aqui para o... Para mágica, né? Para ter mais magia, para ter mais capacidade de usar, entendeu? Deixa eu ver. Já vou salvar duas vezes aqui. Normalmente, atributos, mágica e usar aqui um leve. Pronto. Não chegou no nível máximo ainda. Impressionante, né? Deixa eu ver. Sair. Salvar de novo. E sair da cama. Aí. Ok. Então, galera. Eu estou encerrando esse episódio por aqui, né? Espero que tenham curtido. No próximo vídeo, a gente vai fazer o subnível 4. Eu acho que é o 4. Na minha cabeça está o 4. Mas pode ter o 5, né? Mas é o seguinte. Eu estou encerrando esse episódio por aqui. Espero que tenham curtido. Se inscreva. Compartilhe o vídeo. Se você assiste até aqui. Se inscreva, cara. Para você não perder nenhum episódio de Shadowrun, ok? Então é isso. Eu sou o Andi. Te espero no próximo episódio, galera. Falou.